Cavaleiros do Forró Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto brato minha mão me beijou como ninguém Que frutuou nos meus braços e nos meus planos E nossos segredos confidenciamos sem hesitar Lá, lâ, lá, 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 lá. Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vem na madrugada eu ia revelar Mas quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço e lá no céu Uma estrela cá dentro se muda Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos E os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Layalaya, zayalaia E a metalí'rena bota pra lascar Layalaya, chama o metal O tempo do ronca pra você, cavaleiros do forró